O vídeo de hoje na série celebridades, a escolhida foi a Kylie Jenner, uma maquiagem inspirada nela, uma maquiagem neutra, tá? Bem, bem, bem fácil de fazer, é uma inspiração, então eu acrescentei um pouquinho mais de côncavo marcado pra poder deixar um esfumado levemente mais bonito E eu espero que vocês gostem, tá? Dessa maquiagem, desse tutorial super fácil, aproveitem pra compartilhar com as amigas, com os amigos Se inscreverem no canal, porque Dani fica super feliz, super agradecida, não esqueçam de ativar o sino pra poder receber em todos os vídeos em primeira mão, tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus, fiquem com essa preparação linda aí pra vocês e até a próxima, tchau! Ok, vamos começar usando o corretivo, esse aqui é o Natura Aquarela número 5, médio Eu vou aplicar aqui na minha pálpebra, tá? Pra deixar a cor da sombra mais intensa E eu vou estar espalhando esse corretivo com o pincel 3D da Sigma, tá? E após espalhar bem este corretivo, tá? Não é este pincel, gente Eu vou vir com a sombra Eu já comecei utilizando os cílios postiços, esse daqui, se eu não me engano, é o Vamp, tá? Da Soul Natural E agora com essa sombra, a paleta de sombras natural da Ruby Rose, eu vou estar esfumando o meu côncavo É uma sombra muito clarinha, ela vai servir de transição pra sombra um pouco mais escura E eu estou usando o pincel E40 da Sigma também Agora com essa sombra aqui, marrom mais escura da Urban Decay, essa aqui é a Vice 2, tá? Eu vou dar mais uma escurecida aqui nesse côncavo pra ficar bem bonito E agora com o pincel, esse aqui é um pincel da Macrylan, sombra sintética Eu vou aplicar aqui o corretivo, marcando naquele estilo Cute Crazy, tá? Pra criar aquela marcação mais definida E aí sim, eu procuro fazer ele bem certinho, gente Olha, eu vou falar pra vocês que eu tenho uma dificuldade de fazer esse Cute Crazy Porque o cantinho da minha pálpebra, ela é bem marcada, tem bastante linha Mas eu consegui E agora com essa sombra mais clarinha, é um tom de bege Um tom de areia Eu vou estar aplicando aqui por cima do corretivo Esse pincel de sombras que eu estou usando é o da EcoTools E esse aqui é uma sombra mais clarinha da paleta da Ruby Rose Eu vou aplicar um pouco mais no canto interno e vou puxando para o restante do olho Dá pra ver que ficou bem marcadinho E agora essa sombra marrom aqui da Makeup Forever Junto com o pincel E36 da Sigma Eu vou deixar ali a linha do meu côncavo mais definida Isso vai dar uma profundidade no meu côncavo Vai deixar ele mais amostra pra vocês Tá bom? E eu volto com essa sombra marrom E vou aplicar aqui na parte externa Pra dar uma dimensão nesse olho E volto ali com a sombra marrom Agora pra aplicar na parte de baixo, linha d'água E vou esfumando com essa sombra marrom mais clarinha da Ruby Rose É uma maquiagem muito fácil, gente, de fazer Não tem bicho de sete cabeças E agora eu vou testar essa caneta delineadora da Pango Que eu achei maravilhosa Ela tem um traço muito pretinho, gente E o melhor Esse pincel dela é bem firme Eu não gosto daqueles pincéis que são meio molenga Sabe? Que você não sente uma firmeza no traço Então, eu gostei muito dela Foi super baratinha Custou, se eu não me engano Eu acho que foi uns 15 reais Eu não tenho muita certeza Não lembro, não me recordo do valor Mas eu achei ela muito show E terminando com máscara de cílios Aqui, essa aqui é a minha máscara de cílios favorita da vida E também testando um batom líquido da Platica Esse aqui é o número 32 Que é um rodado fechado Meio nude E eu só vou terminar aqui de iluminar abaixo da sobrancelha Que eu esqueci, né? Abarco o caso E maquiagem pronta Espero que vocês tenham gostado Daquele curtir Um grande beijo e até a próxima Tchau! 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 Tchau!